Música 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 Se o ritmo é bom Sem decisão eu sei que eu vou gostar Mas se a morte sou Do ritmo sou do fã Eu não vou me parar Aqui você não se põe Deixa a questão talvez Eu possa gostar Ela não põe seu som Você riu e voltou Com ele não lava, não Isso, meu! Como ele não põe seu som Quanti voa del sol 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 E então eu, o libertário Como diz, o que é, o que é? 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 Tchau, tchau.